Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes. Hoje eu vou demonstrar para você casos em que você pode utilizar o operador seta na linguagem C. Você já conhece esse operador? Deixe aqui nos comentários. Trago várias dicas úteis, então deixe o seu like, se inscreva. Se quiser também seja membro WRKids. Este vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes. É só acessar rindaccomponentes.com.br e investir em produtos e componentes para você. A Rindac tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Essa dúvida chegou através de um aluno do curso Introdução ao Poderoso STM32. Você já fez esse curso? Eu deixo na descrição para você. Lá eu trouxe exemplos de como programar direto nos registradores. Temos também o curso Barry Metal com STM32. Já fez? Está na descrição. E o aluno trouxe a seguinte pergunta. Por que utilizamos o operador seta aqui para acessar os registradores do STM32? Eu achei essa pergunta muito válida, muito interessante, muito boa, inclusive para trazer um conteúdo para o canal. Acredito que todos devem dominar o uso da linguagem C. Quando falamos de microcontroladores, então tem que ter o domínio melhor ainda. Eu não preciso nem dizer que tem curso definitivo de linguagem C. Se não fez ainda, não perca tempo. Vamos aqui na IDE CodeBlocks. Eu vou fazer uma programação em tempo real mesmo, com você, para trazer alguns exemplos do operador seta e esclarecer a dúvida desse aluno, que também pode ser a dúvida de muitos de vocês. Então, aqui nós temos a nossa função principal, que eu vou prender em um loop. Eu sempre gosto de imprimir o indicador de final de programa aqui, para sabermos que chegou até esse ponto. Quando nós utilizamos o operador seta? Você viu que o operador seta é esse aqui. É um traço, um sinal de maior. O operador seta é utilizado quando nós temos ponteiros para estruturas, as structs, na linguagem C. É nesse momento que nós vamos utilizar o operador seta. Normalmente, quando eu tenho um ponteiro para estrutura. Mas, no contexto ali do STM32, eu vou mostrar para você também em que sentido ele é utilizado e você vai gostar disso. Olha só, aqui eu vou declarar, então, algumas structs. Começando, eu gosto de utilizar aqui o typeDef, struct. Uma estrutura nada mais é do que um conjunto de dados que podem ter diferentes tipos. Todos estão associados a essa estrutura. Vou chamar de myStruct mesmo. Vou pegar aqui três tipos de dados básicos aqui. Um int, um char e um float. Então, nós temos aqui um number, letter, real. Então, nós temos esses três tipos de dados aqui. Como eu faço para utilizar, então, estes dados? Eu crio uma instância para essa estrutura, com myStruct. Eu vou chamar aqui de struct1 mesmo. Então, é uma estrutura1. Ponto, letter, por exemplo, recebe um carácter. Pois é, o tipo char. Ponto number vai receber um número inteiro. Peguei um número inteiro qualquer ali. E float vai receber um número real. Aliás, aqui, real. Só a título de exemplo. Utilizando o operador ponto, eu acesso diretamente os membros da minha estrutura. Consigo trabalhar com eles, tal como trabalhamos com variáveis. Vamos imprimir os conteúdos. Então, aqui é percentual C. A minha estrutura é um letter. Aqui vai ser o number, percentual D. E aqui, real. Percentual 0.4F. Que faltou fechar aspas. E aqui sobrou uma aspas. Está aí. Então, a princípio, temos a nossa estrutura declarada. Se eu imprimir aqui, se eu rodar o software, eu vou ver os valores que eu utilizei, sem problema nenhum. E está aqui. Um E minúsculo, 12, 3.14, 15. E eu posso passar essa estrutura para uma função. Vamos supor que eu queira uma função para imprimir a struct. Então, eu passo do tipo myStruct mesmo. Vou chamar de argumento aqui. Então, essa é a função que vai receber uma estrutura do tipo myStruct. Que foi o nome que demos aqui. Vamos declarar o protótipo dessa função. Como mandam as regras do C. E aí eu posso ter estes prints aqui. Ao invés de utilizar o struct, eu utilizo arg. Então, para imprimir os conteúdos, eu utilizo print, struct. E eu passo aqui o struct 1. Para ela, dessa forma, teremos a impressão dos dados desta estrutura. Como podemos ver, nenhuma novidade nós imprimimos da mesma forma. Tem um problema quando eu passo diretamente uma estrutura para uma função, que é criar a cópia dos dados desta estrutura. Se falarmos em estruturas pequenas, como essa aqui, está tudo certo. Mas, se a estrutura tiver uma quantidade considerável de dados, pode ter um array aqui também. É interessante passarmos um ponteiro. E aí eu vou acessar o endereço dessa estrutura. De modo que eu não tenha esta cópia de dados. E aí, quando eu utilizo um ponteiro para estrutura, eu vou utilizar o operador seta para acessar os membros dessa estrutura. Eu poderia fazer a seguinte sintaxe. Desreferenciar aqui o meu arg, utilizando, abre parênteses, o asterisco, o argumento, fecha parênteses e ponto. Posso fazer assim, mas o C nos dá o operador seta para agilizar as coisas, para simplificar, para ficar mais interessante. Então, eu vou deixar ali, depois eu já troco, só para você ver que funciona. Vamos supor que eu queira incrementar cada um dos conteúdos. em uma unidade. Com o ponteiro para estrutura, eu vou escrever também, aqui, nos locais da função principal, após a chamada. Na chamada, eu tenho que passar o endereço da minha instância agora. Então, vamos ver o que acontece. Beleza. A impressão que ocorre depois, os prints que ocorrem depois da chamada de print struct, tem um incremento de 1. O e virou o f, o 12 virou o 13. O real não incrementou, porque agora eu vi que eu esqueci de colocar o mais mais ali. Mas depois ele vai incrementar. O ladder, você viu que funcionou com esta sintaxe também, mas é sempre interessante utilizar o operador seta. Então, é nesse contexto que você o utiliza. Como você pode ver, incrementou em uma unidade agora, está tudo certo. Revisamos brevemente a aplicação do operador seta aqui, quando eu utilizo um ponteiro para estrutura. No caso dos processadores, o que muitos fabricantes fazem, é aproximadamente o que roda por debaixo dos panos, ali naquela camada de abstração que a IDE, a STM Cube, a IRI dos STM32, fazem para nós, é criar estruturas e juntar ali registradores. Eu vou pegar aqui como exemplo, tipo unsigned, para você ver. Então, eu vou declarar uma segunda estrutura, porque, lembrando ali no STM32, é 32 bits o tamanho dos registradores. Então, o typedef struct, eu vou chamar aqui de myProcessor, essa estrutura, e eu vou declarar aqui dois supostos registradores hipotéticos, só para você entender. Então, um config, por exemplo, e um, vamos dizer, que é um int reg, um registrador de interrupções. E aí, eu posso utilizar o myProcessor aqui, para declarar uma instância para essa estrutura aqui, uma instância global, vamos chamar de regs, e eu posso ter um ponteiro myProcessor, que eu vou chamar de CPU reg, que aponta para o endereço de regs. Então, eu peguei aqui o endereço desta estrutura, myProcessor, que contém dois registradores, poderiam ser N registradores. O que ocorre em um processador real, é que ele pega o endereço real daqueles registradores. Então, essa é a diferença. Só que agora, quando eu quero acessar estes registradores em particular aqui, o que eu vou usar, eu vou utilizar, obviamente, o operador seta. Como eles são globais, posso acessá-los ao longo do código, que é o que ocorre em registradores de um microcontrolador de verdade. Então, aqui, eu poderia, por exemplo, dizer que CPU reg.config é igual a C-A-F-E em hexa. CPU reg. int reg é igual 1, 2, 3, 4 em hexa decimal. Com isso, eu escrevo conteúdos. Eu posso trabalhar nestes registradores da forma que eu preferir e de acordo com as configurações. No caso do STM32, os diversos registradores do dispositivo têm as suas configurações em particular. Aqui eu determino interrupções, determino comportamento de IOs e assim por diante. Vamos só imprimir aqui para você ver que está funcionando. Conteúdo de config. Eu posso imprimir como percentual X para ver em hexa. Eu utilizo aqui o CPU reg. operador seta config e o int reg também vamos imprimir em hexa decimal operador seta int reg. Vou colocar um H minúsculo aqui para enxergarmos que são dados em hexa decimal. Perceba que não temos erros nem warnings aqui na compilação. Rodando o programa nenhuma novidade nós temos a impressão correta. Armazenei no registrador hipotético config CAFE em hexa e no registrador hipotético int reg 1, 2, 3, 4, hexa. Então quando você vê o operador seta especialmente ali nos STM32 que a ST configurou desta forma utilizou estruturas para organizar os registradores reais dos respectivos microcontroladores você já sabe o que aproximadamente tem ali por baixo dos panos das camadas de software são estruturas que organizam os seus registradores desta forma. Então em resumo sempre que você ver um operador seta é um ponteiro para estrutura sempre. Pode ser também campo de bits que é uma forma particular de estruturas. E o operador ponto também você já sabe que é um acesso a um conteúdo de uma estrutura então muitas destas ideias que trabalham com microcontroladores utilizam ponto ou o operador seta justamente porque organizam os registradores de verdade do dispositivo da forma que eu expliquei aqui para você. E é essa aula de hoje confira aqui todos os cursos invista no seu conhecimento tem muita coisa em microcontroladores tem linguagem C e também C++ tem Python e em breve teremos C Sharp Fique ligado. Isso encerra o nosso vídeo em parceria com a Rindac Componentes continue maratonando o canal você sabe temos amplo conteúdo quase 4 mil vídeos estamos chegando lá então maratone todo o WRKids Channel bons projetos para você aquele abraço e até a próxima.